Oi! Que bom que você veio! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Hoje eu vou te ensinar a fazer um salgadinho de bacon listrado. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já comeu. É aquele salgadinho que antigamente vinha acompanhado com um sachê de ketchup. Faz parte da história de muita gente. A gente sabe que tem um monte de nome. Qual o nome que você conhece? Baconzitos? Pelete? Cururuca? Mandiopan? Conta aí nos comentários! Venho aprender um passo a passo para você surpreender todo mundo! Então para começar, vou colocar duas xícaras de água e uma xícara de farinha de trigo. Isso na panela. Mexe bem para poder dissolver a farinha antes de ligar o fogo. Eu mexi bem, por isso que ele fez uma espuminha. Mas ó, agora tá bem lisinho. Liga o fogo, deixa em fogo médio até ele formar um mingauzinho. Já tá começando a engrossar. Eu já vou te mostrar o ponto que ele tem que ficar. E esse aqui é o ponto, ó. Agora você passa para a sua vasilha. E agora vamos colocar o temperinho aí. O sal. Uma colherzinha de chá de açafrão. E uma colherzinha de chá de colorado. Mistura bem aqui. E agora acrescenta o polvilho azedo. Aqui eu tenho 300 gramas de polvilho. Porém ele não é uma medida exata. Então vai depender da consistência da massa. Se necessário, vai um pouco mais de 300 gramas, tá? Muita gente pergunta sobre o polvilho doce. Eu já testei com o polvilho doce. E também dá certo. Mas o resultado eu achei que fica melhor no polvilho azedo, tá? Mas se você só tiver o doce, pode fazer sem problemas. E aqui vamos colocando o polvilho. Até ela ficar na consistência da gente mexer com as mãos. Então esse aqui é o ponto. Ela não gruda. Eu usei ao todo 450 gramas de polvilho. Se você for fazer com o polvilho doce, ele dá ponto um pouco mais rápido. Então é necessário um pouco menos de polvilho, tá? Lembrando que a quantidade do polvilho vai depender do ponto da sua massa. Agora vamos preparar a cor das listras. A sua massa, você separa ela aqui a metade. Um pouquinho mais da metade vai ser dessa cor aqui. E esse aqui, da outra cor, tá? Esse aqui a gente reserva. E aqui eu vou colocar corante alimentício. O corante pra utilizar, eu tenho aqui marrom e vermelho. Eu já fiz com o vermelho, ele fica um pouco mais artificial. Então hoje eu vou fazer com o marrom. O que é seu critério, tá? Não precisa colocar muito também. Porque ela sobressai na massa. Você pode usar o corante em gel. Como esse que eu tô usando aqui. Tem corante em pó e corante líquido. A finalidade é a mesma, o resultado também. Aí varia aí do que você encontrar com maior facilidade. E agora é só misturar. Coloquei uma luva. Porque se não, né? Vai misturando. Se for necessário, depois que tiver misturadinho, você coloca mais. Ó, ele ficou... Mais marrom. Só que eu quero um pouquinho mais escuro. Como eu tô usando corante gel, ou se você usar o corante líquido. Automaticamente a massa vai ficar um pouquinho mais mora. Provavelmente vai ser necessário colocar um pouquinho mais de polvilho. Pra ela voltar no ponto de novo, tá? E ficou dessa cor. Como eu disse, tive que colocar um pouquinho mais de polvilho pra ele dar o tom. Mas vai dar uma listra bem legal. Então, essa aqui, você separa em quatro partes. Não precisa ser exatamente igual. E o outro em três. Vamos montar as listras agora. Então, aqui, eu vou abrir. Se você achar necessário, você pode colocar um pouquinho de polvilho. Só pra ele não grudar, tá bom? E aí, você acha. Tenta manter já no formato, que ele vai ficar meio quadradinho assim, vai ficar mais fácil da gente cortar, né? Reserva aqui no cantinho. Agora, vamos abrir o marronzinho. Aproximadamente do mesmo tamanho do outro, tá? E aí, você vem e coloca por cima. E aqui, você vai acertando. Pra ele ficar bem em cima certinho. Não tem importância, se um ladinho ficar um pouquinho mais bruxo que o outro. E assim, a gente vai fazendo uma camada sim e uma camada não, até finalizar com a massinha clara novamente. Pra ficar visualmente mais bonita, você pode tirar essas rebarbinhas que ficam aqui no canto. Mas isso é somente estética mesmo. E agora, corta as tirinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui, eu tenho água fervendo. E agora, é só colocar todos os quadradinhos aqui. Eles vão ficar cozinhando por aproximadamente uns 10 minutos. Ele vai começar a boiar, mas você espera mais um pouquinho pra tirar, tá bom? E já tá aqui, há 10 minutos cozinhando. Ó, tá vendo que ele fica boiando? Ele até gira. Agora, a gente vai tirar um por um. E colocar pra esfriar aqui. Aqui eu vou colocar numa forma. Aqui, agora, você deixa esfriar. Sem grudar um no outro. Assim que esfriar, leva pra geladeira por pelo menos 12 horas. Já ficaram na geladeira mais de 12 horas, um pouco. Olha, fica bem durinho. Não gruda. E agora, a gente vai cortar. Pra cortar, você pode usar, então, uma faca comum. O mais fininho que você conseguir. E quanto mais fininho, mais crocante. Muita gente pergunta se dá pra cortar com fatiador também. Eu tenho esse fatiadorzinho de legumes aqui. Também dá super certo. Então, você pode testar das duas maneiras. O que você achar mais fácil, você faz. Eu prefiro na faca. Já tá tudo cortado. Agora, é hora de levar pra secar. É só você colocar numa forma. Separadinhos assim, ó. Sem sobrepor nenhum. E levar pro sol. No sol, ele vai ficar secando. Até ficar bem durinho. Sequinho, igual um macarrão. E depois de ficar no sol. Ficaram assim. Bem sequinhos. É assim que tem que ficar, ó. Bem quebradiço, tá? E agora, vamos pra mágica. O óleo já tá bem quente. Agora, só você jogar um punhadinho. Só isso. Olha como vai render. Uau! É super rápido. Mais uma vez. É muito legal, né? E olha que delícia. Já tá prontinho. Realmente, rende muito. Chegou a hora de saborizar. Como você já deve ter assistido o nosso outro vídeo, a gente saboriza com o tempero pronto. Se você encontrar de bacon, de picanha, de carne, de sua preferência. Dessa vez, eu vou usar esse tempero toque defumado. Ele é bem fininho e dá um saborzinho de bacon delicioso. Não pode pôr ruim. E aí, você charpa. Muito trocante, né? Agora, eu vou provar. Delicioso. É impossível comer um só. Agora, eu vou te falar algumas dicas que me perguntaram no outro vídeo. Referente ao armazenamento. Quando ele chega nesse processo, depois que você já secou, você pode armazenar em potes de vidro com tampa por até seis meses. Que foi o tempo que eu armazenei aqui na minha casa e deu super certo. Outra coisa é sobre a secagem. Se você não tiver sol para secar os seus sauladinhos, algumas pessoas me perguntam referente ao forno. Eu fiz e não gostei do resultado. Na verdade, quando frita, ela não ficou assim. Fiz com aqueles lá que eu aproveitei a massa. Coloquei no forno, eles ficaram bem sequinhos. Tá vendo? Só que ele ficou meio inchadinho. Olha aqui a diferença. Eu acredito que o forno faça algum processo no polvilho e ele não funcione depois que coloca na gordura. Talvez o meu forno estivesse com uma temperatura alta. Se você quiser tentar com uma temperatura mais baixa, pode ser que dê certo. E se der, você fala pra mim. Mas eu acredito, se você deixar na temperatura ambiente, seja mais válido do que colocar no forno. Outra coisa. Na airfryer, infelizmente, não dá certo. Somente no óleo mesmo. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Fico muito feliz com a sua companhia. Um super beijo no seu coração. Tudo de bom pra você. Tchau, tchau e até a próxima.